No ar, o programa Bom Dia Ministro. A Câmara de Gestão é de discussão e de elaboração de políticas, de boas práticas de gestão, de orientação, de fazer processos mais eficazes, com melhores resultados. Eu, particularmente, acho que é um privilégio nós termos a Câmara. Por quê? Porque é um espaço onde convive a gestão pública e a gestão privada. Nós fazemos constantemente uma interação e uma troca de experiências. Nós temos quatro empresários de referência no país. A Câmara é presidida pelo Dr. Gerdau, que é um empresário muito conhecido e muito ativo e com um histórico também de muito sucesso na administração de seus negócios. e participam ministros de área meio do governo. Isso tem proporcionado que nós troquemos experiências, pegamos experiências do setor privado que deram certo para melhorar a qualidade de serviços e de resultados que eles têm em suas empresas e, ao mesmo tempo, passamos para o setor privado como funciona o serviço público. Então, por exemplo, esse sistema informatizado de monitoramento que nós estamos colocando em prática agora na Casa Civil e que foi uma solicitação, uma determinação da presidenta Dilma foi muito debatido e discutido na Câmara, inclusive baseado em sistemas que empresas privadas utilizam também para fazer o acompanhamento dos seus programas e dos seus projetos. A gente sempre tem o foco de utilizar melhor os recursos e prestar um serviço maior ao cidadão. Eu diria que a Câmara é anterior ao processo de auditoria da CGU, ou seja, nós preparamos um processo para ter maior qualidade e, de preferência, não precisarmos cair na CGU, que a Controladoria Geral da União diga que nós estamos fazendo a coisa corretamente. Hoje, o acompanhamento que nós fazemos em alguns programas com o nosso sistema informatizado de monitoramento. Nos aeroportos, nós temos câmeras em todos os aeroportos, grandes aeroportos, são 146 câmeras e os gestores podem ver onde tem problema, onde se forma fila, onde tem problema de bagagem e já intervir nisso. Estamos fazendo um sistema semelhante com o SOS Emergência, que foi um programa que a presidenta lançou no ano passado, direcionado aos hospitais com maiores dificuldades ou com piores índices de atendimento à população. Então, são hospitais que hoje, além de nós discutirmos todo o processo, sabermos o que acontece no hospital, quais são os leitos de referência, quais são os óbitos, quanto tempo a pessoa está esperando para ser atendida, nós também estamos trabalhando com as câmeras, porque isso facilita não o olhar da administração federal para ficar vendo o que acontece nos hospitais, mas também do gestor do hospital, para saber como está a sua sala de espera, como está o seu plantão, como está a sua entrada na porta do pronto-socorro e poder intervir. Então, nós estamos mudando mecanismos de olhar o serviço público e isso a Câmara de Gestão nos ajudou muito. Nós estamos terminando os estudos relativos à questão dos portos. É um tema bastante complexo, envolve uma série de aspectos, desde a operação em terminais, a gestão portuária, a parte de praticagem, de dragagem, de regulações, mas é uma área que precisa, como você bem falou, de uma intervenção e de uma modernização. Nós temos uma demanda grande para escoamento da nossa produção, tanto agrícola como industrial e precisamos de um choque de oferta na área portuária, ou seja, precisamos colocar à disposição dos usuários mais e melhores serviços. Como eu disse aqui à Cátia, nós fomos visitar o porto de Rotterdam, de Antuérpia e de Hamburgo, que são portos referenciais na Europa. Claro que a situação é diferente. São países pequenos e um porto é o grande hub do país, enfim, até de uma região. Nós temos uma costa muito extensa, quase 8 mil quilômetros, obviamente que não teríamos um porto apenas como importante. Temos o porto de Santos, que é um porto muito importante, mas temos outros portos, como o porto de Rio Grande, de Paranaguá, de Itaqui, que são portos que movimentam muito e que precisam ser cuidados. Mas também temos terminais privativos, que ao longo da costa foram se instalando e que também cumprem uma função importante. Nós precisamos equilibrar esse sistema, precisamos fazer com que esse sistema seja eficaz e que tenha oferta suficiente para escoar a nossa produção. Não só a produção de grãos, mas também a produção depois de petróleo, trabalhar nas bases offshore, tudo isso está sendo considerado. O governo tem ouvido muito o setor, tem ouvido muitos produtores, e eu espero que com essa oitiva e com o que nós estamos estudando, a gente possa chegar a um bom termo. A grande alteração que nós tivemos em portos foi em 1993, com a Lei 8.620, que teve um avanço considerável. Depois, uma intervenção importante do PAC, que foram as dragagens. Nós estávamos com os nossos portos praticamente com incapacidade de tráfego, porque nós não tínhamos canal de acesso em condições e de navegabilidade. E agora nós temos que voltar a carga para que a gente possa ter realmente uma ação de modernização. No ar, o programa Bom Dia, Ministro!